Misturei hortelã e gengibre. Depois que você descobrir o motivo, vai querer me agradecer por isso. Chá de hortelã com gengibre é um remédio muito potente que poucas pessoas conhecem. Quando souber tudo o que esse remédio pode fazer por você, vai querer fazê-lo hoje mesmo. Não pule nenhum segundo desse vídeo, porque também vou te contar por que muita gente está misturando isso e se surpreendendo. Esse é o potente remédio que está atraindo as atenções de milhares de pessoas. A combinação de hortelã com gengibre é excelente para curar prisão de ventre e dores de estômago, rejuvenesce e ainda ajuda a emagrecer. Essa combinação também ajuda a aliviar enjôos, tem ação anti-inflamatória, melhora a função do fígado e é antibacteriana. Além disso, este chá é digestivo e ajuda a tratar sintomas de gripe e resfriados. Por conta de uma substância que vale ouro, chamada gingerol, também é rico em potássio e magnésio, alivia dores decorrentes da artrite, dores musculares, infecções do trato respiratório, tosse, asma e bronquite. Agora vamos fazer a receita. Então, anote os ingredientes. E se você estiver gostando dessa dica, não esquece de compartilhar ela com todo mundo e deixar aqui o seu gostei que é tão importante pra gente. E nós vamos precisar de uma colher de sopa de hortelã, uma colher de chá de gengibre ralado e duas xícaras de água. Na hora de preparar a receita, a primeira coisa que vamos fazer é esquentar a água até ferver. Após ferver, desligue o fogo. Na sequência, vamos adicionar as folhas de hortelã, o gengibre ralado e misturar bem. Enquanto isso, que tal você me contar de onde está me assistindo? Eu me chamo Isabela e falo de São Paulo. Agora é sua vez. Escreve pra gente que eu vou estar passando nos comentários pra te desejar boas-vindas. Agora, vamos fechar a panela por 30 minutos. Passado esse tempo, vamos coar nossa bebida. E como eu devo consumir? Beba uma xícara em jejum. Você pode fazer essa receita de uma a três vezes por semana, pelo tempo que você achar necessário. Agora me conta, essa mistura merece ser compartilhada com todas as pessoas que você gosta, não é mesmo? Já aproveita e deixa o seu gostei. Dessa forma, você sempre vai estar recebendo as nossas novas dicas. E eu vou ficando por aqui. Fica com Deus e até a próxima! Fica com Deus e até a próxima!